Fala pessoal, eu sou o Elvis E eu sou a Milene Esse é o canal Casal Reage Porém eu tô pensando bem em usar esse vídeo também no outro canal, mas vamos ver Talvez eu use, talvez não, vamos ver Bom, enfim, hoje a gente vai reagir ao vídeo do Silvio Santos As pegadinhas mais loucas do Silvio Santos, não é isso? É Do canal lá, não adivinho Canal muito bom Canal muito bom Vou deixar aqui as considerações na descrição Mas antes eu peço pra que deixe o like Se inscreva no canal Isso, curte, comente, compartilhe Dê sua opinião aí na... Eita É, deixa eu pegar a garrafa d'água Ah, tá bom Deixa a sua opinião aí, Cés Sobre o vídeo e o que você achou dessas pegadinhas mais insanas aí do Silvio Santos Vamos lá Vamos ver se a gente dá risada juntos Opa, não foi Quando o assunto é televisão brasileira, um nome se destaca dos outros É claro que eu tô falando dele, da lenda, do mito Silvio Santos O cara é tão marcante na história da comunicação do país Que é difícil encontrar quem nunca tenha se divertido pelo menos uma vez na vida com o véi do baú Sendo assim, não tem como falar em dar risada e não pensar nas famosas, icônicas pegadinhas do rei do baú Só uma pausa aqui Aliás, todas essas pegadinhas que teve aí depois da RedeTV e tal Tudo inspirado nele Tudo inspirado lá, no Ivo Holanda, naquele pessoal da SBT, né O cara é um ícone, meu O ícone, Silvio Santos e o pessoal, né Silvio Santos, não tem igual Então, no programa dele O cara, ele trabalhava pra ele e tinha um canal do YouTube Só que aí, a RedeTV falou, descobriu que tinha um canal Falou assim, e aí, vai fazer pegadinha no YouTube ou aqui? Ele falou, ah, no YouTube Ele tava ganhando mais Bom, enfim Não é o caso do vídeo Se a TV tem preconceito com o YouTube, né É, então Mas aí, enfim, vambora Mas se sobra Agora é o fim Pensando nisso, hoje a gente resolveu compilar as melhores pegadinhas clássicas aí Que já passaram, né Que poderiam ser obra aí de ninguém menos do que o cenor Abravanel Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo Dá uma pausa aqui O Silvio Santos não envelhece, cara Ele deve ter uns botox, cara Na cara É essa peruca dele e tudo É peruca que ele usa? É, você não lembra que a Maísa, quando era pequenininha, tirou? Não, não lembra Nossa, vamos ver Eu que tô mexendo aqui hoje Tá mexendo no mouse A menina do elevador Uma das pegadinhas mais famosas do YouTube até hoje é essa da menina do elevador Aliás, ela já foi vista por mais de 35 milhões de pessoas Ou então, às vezes um pouco menos Tem gente que gosta e fica vendo de novo Pra vocês entenderem Com certeza, essa é uma das melhores pegadinhas da TV brasileira até hoje Produzida em 2012 O programa do Silvio Santos assustou os visitantes de um edifício comercial Basicamente as pessoas se deparavam com a menina afrontada dentro do elevador Depois das luzes se apagarem E de uma suposta pane no elevador É claro que o susto era inevitável Começou a nossa internet Meu Deus do céu Meu Deus do céu Você ia passar um cagaço Se você tivesse naquela situação Tenho certeza que você tá mentindo Essa pegadinha ficou famosa internacionalmente até Por isso essa marca tão expressiva aí De 36 milhões de visualizações Parece a Ana da Belly Outra das pegadinhas mais famosas do Silvio Santos Nossa, essa é isso Não, gente Essa, amor Acho que você Você até sonha, né? Eu sonho com zumbi Eu tenho medo de zumbi Até sonha com isso Eu sonho Esses dias eu sonhei que a população tinha virado zumbi E só eu e ele Tinha Tava saudável Por enquanto E aí, meu Eu corria com ele Eu sou gordinha Eu não conseguia correr Muita zumbi grudou em mim Então Acordei e falei Graças a Deus, gente Foi só um sonho, né? Foi só um sonho Da B Por enquanto, né, gente? Não, por enquanto Eu espero que nunca aconteça Espero que nunca aconteça Mas a gente não sabe, né? 14, Fortaleza Essa, além de ter contado com uma superprodução Que tá na sessão aí Das pegadinhas mais pesadas Do vovô Silvio A pegadinha foi baseada na série The Walking Dead Para filmá-la A Nando Moura ficou com medo Uma mega produção Isso que era o foda Gente Tudo pra assustar as pessoas Até o Nando Moura ficou com medo Essa foi impressionante Ele fazia umas produções, velho Negócio Mano, eu imagino a grana Que era envolvida aí Nessas pegadinhas E aí então envolvia Maquiagem Cara feio Além de ter mais 70 figurantes A função deles É claro Se passarem por zumbis E invadirem o vagão Onde as pessoas se encontravam Imagine só o desespero Olha a cara da mulher Olha a cara da mulher É claro que Calma Eu sei, eu sei Eu tenho medo Eu tenho medo real de zumbi Quando eu era pequena Meu tio jogava aquele Resident Evil Colocava na minha mão Pra me segurar o controle O zumbi Só no final, né Que o zumbi comia o carinha lá E o controle ficava tremendo Assim, meu Eu me cagava Eu sonhava quando eu era pequena Que viagem é essa, véi? Eu não jogo Resident Evil Nem ferrão Eu não tenho medo não Mas é Tipo Mas se acontecer uma coisa dessa Lógico que você vai ficar com a pulga Atrás da orelha Aí também rolava uma ação de marketing Não tem medo Então talvez Não Não, assim Eu tô te explicando Eu não tenho medo Mas se acaso aparecer Aí Aí a coisa já muda de figura, né Custeasse aí Porque era certeza de explodir De visualizações, né Umbrela Não, porém Nossa Então, para Essa aqui foi a morte Pegando nas nádegas da mulher A mulher tomou a chinchada Do zumbi Zumbi tarada Ah, coitadas Elas entraram num desespero total Vendo aí aquele monte de zumbi entrando Essa pegadinha bombou também E conta com mais de 24 milhões de views aqui no YouTube Boneca Annabelle No ano de 2000 Outra coisa E eu não vi o filme Porque eu tenho medo Eu não vi o filme Eu morro de medo Cagona Já pensou, cara Tem uma boneca ali, ó Ela tá guardada É a cabeça de uma boneca Que eu fazia penteado nela O Elvis falou que ia colocar aqui de De coisa do meu lado Daí a pessoa ficava olhando pra ela Assim, ele gravou e olhando pra ela Só se mexeu do tapa, né É mentira Não se mexe não Ah, não fiz Nossa Vamos, vamos O SBT tava no hype Ele fica fazendo pegadinha Com esses temas aí Da cultura pop Como eu disse Provavelmente também envolvia ali Um merchan Por trás aí De obras que iriam ser lançadas Como foi no caso aí Da pegadinha com a Annabelle Como tem gente que compra uma boneca dessa E deixa em casa, gente Eu tô doido Amigo Marcelinho Que tem as bonecas Pode se crer Eu tenho um amigo Que tem várias bonecas De colecionador E eu morri de medo Eu fui na casa dele E ele começou a tirar as bonecas Da caixa Eu falei Meu Deus Tô sentindo uma energia Você não ficou com medo não Mas eu tava Não passava o wi-fi Mas ele falou Que teve algumas bonecas Que mudaram de posição, né Dentro da caixa Vinha, você tá doido, cara Vamos continuar Contratadas Pra limpar um quarto antigo E aí, né Essa atriz Que já tá lá Começa a contar Uma história Meio assustadora De morte Essas coisas aí Já pra ir entrando Naquele clima gostoso, né Eles perderam o filho Foram pra Europa E eles estão voltando Amanhã de manhã Então eu preciso De uma limpezinha rápida Pode vir comigo Bom, e é nesse quarto Que se encontra Assustadora boneca Que depois Aqueles clichês Clássicos De filhos de terror Apaga luz Acende luz A verdadeira Não é assim Desculpa, gente Eita Tomar um pouco da A verdadeira Annabelle é de pano De pano Olha por tudo Olha que gostoso Olha que gostoso Olha que gostoso Olha que gostoso Bora Bola Pra dar aquele medo Nas vítimas A boneca Começa a ganhar vida Ai, meu Deus Oi, era pra me dar risada Disse Me assustando Com esse vídeo Mas eles lá Tão dando risada Olha, era pra me dar risada Olha a cara Dessa menina Jesus É pra eles Tá risada Vamos lá Ai, meu Deus Ai, meu Deus Olha lá Sangue É muito eu Sangue na parede Ah, internet Ai, meu Deus Ah, nossa internet é uma bela Desanima Não tem uma boa Não tem uma boa aqui Na região Ah, minha propaganda É, pula A boneca na cadeirinha balançando Com livros e quadros caindo E sons assustadores Enfim, dá realmente uma má impressão Teve dois caras, inclusive Que entraram em choque ali Na hora do vamos ver Gente, a balança a cadeira A boneca sumiu Ele é mais cagão ainda Essa p... Ah, mas quem que não ia ser cagão numa dessa? Gente, até eu tô com medo Até eu que desacredito um pouco E até, cara Tu desacredita que tu acredita assim? Não, acredito Quer dizer que eu desacredito da boneca Ah, da boneca Conta mais uma história Quando eu era criança Eu tinha um Pluto Que a gente encaixava, assim, sabe? E aí, eu não sei se foi um sonho da minha cabeça Não sei se eu... Se eu ensinei Eu vi aquele Pluto se montar sozinha Andar pela casa e falar meu nome Meu, eu desmaiei Dormi assim Tipo, deu um... Vamos embora Você explicava Desmaiei Estrela, boneca de Hollywood Tem impressionantes Quase aí 40 milhões de visualizações No YouTube Hot dog original Imagina só assim Você tá cansado, né? Voltando pra casa Depois de um dia estressante do trabalho E ainda por cima Tá com aquela larica Aquela fome, sabe? E aí no meio do caminho Você resolve comprar aquele hot dog Pra poder encher a pança Só que de repente Você tá lá recostando de boa O seu alimento, né? O seu dogão Chega então O fornecedor das salsichas Ou melhor Na matéria-prima das salsichas Fictícias Feitas aí de carne de cachorro Pô, imagina só O cara vai entrar em desespero Essa aí tá bem frasquinha Três clientes Eu não tinha salsichas Eita Nossa Pôs um filhotinho lá, hein? Gente, eu acho que eu batia na mulher Eu não batia não Porque ia sobrar pra mim Mas que eu ia xingar Não, eu ia chamar polícia É, tinha que chamar Isso sabe que na vida real acontece Lá em Marília Tu já comeu, né? A coxinha de um lugar Não Você falou que comeu a coxinha de um lugar Não, eu comi coxinha de um lugar, né? Era, tava gostosa Com gosto de frango e tal Mas o que que acontece? Pouco tempo depois Descobriram Descobriram que nesse lugar eles Com o que? Cachorro, gato É Não tem diferença A carne do gato Lá na África eles comem Tem go de frango Na China também Na China também Então, vambora Depois acontece, é claro Aquele barraco top, né? Que a gente gosta de ver O maluco ali pedindo a grana de volta Do mestre Ivolanda aí Sendo folgado, como sempre, né? Aliás, dá pra gente fazer um vídeo aqui Só das pegadinhas aí Dessa lenda As melhores pegadinhas Dessa lenda, né? Chamada de Ivolanda Comenta aqui se você apoia essa ideia O que é isso? O que? Que dinheiro? O que? Você já comeu? Não, não, não Você já comeu? Que dinheiro? Eu queria que essa mulher Pegue o cachorro da mão dela E deba o cachorro e mora Que dinheiro o que? Tinha que chamar a vigilância É, dinheiro Outra Gente Dinheiro nessa ocasião Não faz nem O cachorro Que vai morrer ali É verdade Elas vão atrás também Pra tentar enfiar a mão nele, né? Ele sempre acaba apanhando Isso faz parte também Se ele não apanhar de alguém lá Não valeu a pegadinha Já vem cá, boneca Ele gosta de apanhar Sai Peraí, 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 peraí Bom, essa pegadinha de 2017 Tem quase 7 milhões de visualizações Aqui na plataforma A caveira de moto Essa é old school Eu lembro que eu vi Olha só pra você ver Agora eu entregar a minha idade Eu lembro que eu assisti isso daí Nas madrugadas Quando passava lá O topa tudo por dia Vocês lembram disso aí? Passava no SBT Quase de madrugada praticamente, cara Então essa é uma das pegadinhas Mais clássicas que a gente já fez Mas também Só de pensar no local Em que ela foi feita Já dá pra imaginar O que é isso tudo, né? Ela foi gravada Eu nunca vi que era um cemitério Outra coisa que eu tenho medo É cemitério Eu tenho medo de tudo Você tem medo de tudo Uma cagou Uma cagou Em São Paulo E é lendário Eu só vi o cemitério Eu tenho medo Quem não se lembra Da mítica caveirinha motoqueira E larga tudo, né, cara? Vai fazer o quê? Não tem o que fazer, pô Quem fez essa pegadinha Foi outro lendário ator também, né? Que fez carreira aí, né? Várias pegadinhas legais Que é o Jibe Eu lembro que tinha uma do Jibe também, cara Que... Grande Jibe Ele pegava um... Era táxi Não tinha Uber na época Era táxi Pegava na porta do cemitério Aí levava ele até numa casa E aí o taxista ficava lá moscando Porque ele falava Vou entrar lá dentro Pegar o dinheiro e tal E já volto E ele não voltava E o taxista ficava moscando Aí quando o taxista entrava dentro da casa Falava, mano, ó Pô, o cara entrou aí Não voltou Falava que o cara já morreu Aí a mulher que atendia ele no portão Falava, mas ele já morreu Como é que você trouxe ele aqui? Quem que você tá falando aí? Ele já morreu Cara, não, o taxista já morreu Vixe Essa aí... Essa aí ia acreditar O negócio meio louco, né, velho? Essa aí tá se cair Eu trouxe ele aqui e tal E aí nessa o Jibe aparecia lá Com aquela cara toda branca assim No corredor assim Era muito bom Os caras entravam em choque O Jibe Pega seu dinheiro Bom, mas voltando aqui Voltando pra caveirinha Obviamente Toda a sua ousadia De sair De madrugada Com sua moto Com rodinha Olha só que fofinho A caveirinha com moto Com as rodinhas É claro Senão ia cair Causando terror aí Na galera Que tava olhando O cemitério da capital O medo foi pra cemitério, cara Tu já tá com medo já O medo era maior Eu não entro no cemitério Eu não tenho nem muito o que falar, né Só apreciem essa obra de arte Porque é bom demais Eu vou no velório Mas o cemitério Acho que a última vez que eu entrei Faz, né Foi aquela vez lá Faz bastante tempo O ponto alto é a caveira assustando É engraçado que nessa hora Quando cai Todo mundo procura o chinelo Cadê o chinelo? Cadê o chinelo? Cadê o chinelo? O chinelo na caveira Não, procura o chinelo Pra vestir mesmo Porque sai correndo Propeçou Chinelo Eu ia pensar chinelo Meu filho A caveira Pode perceber Todo mundo Quando sofre acidente Quando acontece qualquer coisa Procura o chinelo Não, esse aqui sofreu acidente de moto Ligou pra mim Ah, garrafa de café Eu quero também O caminhão Passou na cabeça dele Não passou na minha cabeça O caminhão eu não ia estar vivo O carro, quer dizer O carro passou na tua cabeça Não sei se passou na O carro passagem até abriu Meu E ele me falando de Garrafa de café Eu fiquei muito louco Tô falando assim Todo mundo pensando Bem em material Eu entendi Não, não Todo mundo perde o chinelo Pô, tô descalço Tô descalço E na cabeça sai procurando Tem um colega meu Que bateu de moto Só que assim Ele só machucou lá Deu uns ralados Mas só se machucou Sangrando? Sangrando Tipo, com o braço sangrando E tal Cadê meu chinelo? Cadê meu chinelo? Cadê meu chinelo? Procurando chinelo Embaixo do carro É doido Todo lascado Vamos lá Pobre do mendigo Sacanagem a caveirinha Quase Quase que tomou uma garrafada Nessa época o mendigo ali Ele só A única coisa que ele fazia Era ficar com medo Antes da caveirinha Eu lembro também No caso dele A única coisa que ele fazia Era ficar com medo A gente vai fazer uma versão Na qual a caveirinha Ela dirigia um táxi E aí tem tanto sucesso Pode perceber Todo mundo Pode perceber Todo mundo Bom, e a caveira em si Fez tanto sucesso É inconsciente Tu não tá entendendo É inconsciente Você não acha que vai ligar O melhor que acontece Você liga Na época que anos, anos depois Fizeram um remake dela Olha só Fizeram tanto dela No táxi de novo Dessa vez No táxi de novo Branquinho dessa vez Era um táxi amarelo Na época dessa vez Os táxis mais novos E aí fizeram dela também Dessa vez Na bicicleta Dá medo, cara Pois aí Qual dessas pegadinhas Você mais gostou? Você assistiu alguma delas Na época? Ou você ficou sabendo Lembra de alguma outra Então é isso aí Fiquei com medo Ela ficou com medo E eu não gostei De fazer esse vídeo Falar a verdade Não gostei Que eu dei risada Você deu risada de mim, né? De você e do vídeo Ó, gente Deixa o like Pelo meu medo E se inscreve no canal Porque eu não sei Se eu vou dormir Essa noite E ajuda aí Esse canal A ter visualização A crescer Que sempre vai ter vídeo Aí pra vocês É Bom, é isso aí Fui É isso aí Tchau